Foi uma tentativa de roubo que acabou em tiroteio na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. As imagens são impressionantes. Esse motociclista que chega primeiro é a vítima. Ele percebe que está sendo seguido e para em frente ao condomínio. Um dos garupas da moto aponta uma arma para ele, que imediatamente saca a própria arma da cintura e atira. Dá para ver o clarão dos disparos. Foram pelo menos sete, todos em direção aos ladrões, que nem pararam para revidar e fugiram mais rápido do que chegaram. A vítima é um policial militar que estava chegando em casa. Da tena o policial atirou pelo menos sete vezes contra os ladrões, mas não sabe se acertou algum deles. Na sequência, os investigadores foram até os postos de saúde e hospitais para ver se alguém deu entrada com ferimento à bala, mas até agora, nada. Eram seis ladrões, dois em cada moto. Os primeiros quatro foram logo cercando a vítima, mas não perceberam que ela estava armada. Nestas imagens, dá para ver quando o policial atira primeiro neles, que fogem sem olhar para trás. Os outros dois, que estavam dando cobertura para os criminosos, deram a volta e fugiram na direção oposta. Mesmo assim, o policial continuou atirando. A vítima não ficou ferida. Quando tudo aconteceu, o comércio, ali nas redondezas, havia acabado de fechar as portas. Por isso, tinha poucas pessoas na rua. Mas, assim que souberam, todos ficaram com medo. Meu filho comprou uma moto agora. E se acontece isso com ele também? Como que ia ficar? É ruim para nós, né? O policial ainda está armado, né? Exatamente, dá para ele se defender. E a pessoa que não? Nem chega tarde da noite aqui, aí com a moto, aí eles vêm e matam seu filho. Seis ladrões que tentaram roubar a moto de uma vítima. O que eles não esperavam era que o alvo fosse um policial militar. Ele estava chegando em casa à noite, quando foi surpreendido pelos criminosos, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Nestas imagens, dá para ver quando o ladrão que pilota a primeira moto encosta na moto da vítima, que logo percebeu se tratar de um roubo. Assim que anunciaram que queriam a moto dele, o policial puxou a arma da cintura. Dá para ver o momento exato que isso acontece. Ele sacou e logo começou a atirar contra os ladrões, que nem cogitaram atirar de volta. Aqui dá para ver a terceira moto com mais dois criminosos. Quando eles percebem que a vítima reagiu, deram a volta e fugiram. Datena, os moradores daquela região disseram para a polícia que situações como essa são muito difíceis de acontecer. Mas agora todos estão com medo, pela forma como os criminosos chegaram até a vítima. Ninguém ficou ferido e o policial imediatamente pediu ajuda. Agora a polícia está buscando identificar os seis ladrões, procurando inclusive em hospitais. Enquanto isso, os moradores estão em alerta. Ela se sente insegura, né? Sente insegura. Só pensa na insegurança que está em todos os bairros. E sempre se tem mais atenção, quando se sabe de um ocorrido desse. Até então não tinha ocorrido nada. Agora o medo aumenta.